Marcos Zero, diz aí! Vamos conversar com a Valentina Rocha, que já está aí dando ar da sua graça nessa manhã gloriosa de sábado. Valentina, bom dia! Muito bom dia, Marcelo! Bom dia aos ouvintes novamente! Eu estava aqui só tomando meu cafezinho atrás das câmeras e estou adorando essa experiência de fazer esse home office, viu? Os cachorros aqui em casa estão todos controlados nesse momento. Já estou com os meus convidados aqui também, a gente ainda está se conectando, mas já estou aqui com os dois convidados, que são muito especiais, já estão conhecidos pela rede Imposta, e eles são responsáveis por um projeto que está movimentando a juventude aqui da cidade para fazer solidariedade. Eu acho que a juventude tem dado seu recado agora, fazendo acontecer a solidariedade aqui em Imposta, e dois deles estão aqui com a gente, acredito que não só são os dois, mas estou aqui com a Lígia. Muito bom dia, Lígia! Bom dia! Tudo bem? Estou bem, estou bem melhor agora. E também estou aqui com o Fernando. Bom dia, Fer! Bom dia, tudo bem, Valentina? Estou bem, tudo ótimo. E estamos aqui para levar um papo, eles vão contar como está sendo essa experiência aí de provocar, de promover, de ser, na verdade, a mão para o início de uma campanha. Então, sejam bem-vindos aí ao Marco Zero, sejam bem-vindos ao Diz Aí, à Clube FM. Obrigada. Obrigada, Lígia. Obrigada, Lígia. Muito bem importante e de vulnerabilidade para tantas comunidades, tanta família carente, que está precisando da nossa ajuda. Que massa! E você está contando com algumas ajudas, né? Não está fazendo sozinha, você foi quem teve a ideia, mas o Fernando está aqui para mostrar para a gente que não está sozinha nessa, né? Muitas ajudas, muitas! Que massa! A gente sozinha não faz nada, né? A gente tem que ter ajuda. Com certeza, principalmente no momento desse, a gente sente a necessidade e a validade de estar junto com as pessoas, né? Com certeza. Fer, você, conta para a gente aí, como é que você ingressou nessa campanha, o que você fazia antes? Fala aí para a gente. Então, a gente começou aí do nada, a Lígia e o Bruno começaram com essa campanha e aí eu me senti à vontade aí para participar e comecei a fazer uma produção de sabão para doar para eles, que eles estavam arrecadando alimentos e produtos de limpeza, né? Então, comecei a fazer uma produção aí e aí começou a crescer o movimento e eu achei bacana, a gente está participando aí, estamos levando, conseguindo arrecadar bastante coisa para a gente distribuir para esse pessoal aí, está bem bacana mesmo. E que massa! O nome da campanha é Uma Mão Lava Outra e não é à toa, né? Uma Mão Lava Outra e não é à toa que vem muito acalhar, porque é um momento onde a gente está precisando se cuidar, a gente está precisando também cuidar do outro e lavar as mãos aí tem sido a nossa missão. Eu quero que vocês falem aí, comentem um pouquinho de onde que veio essa iniciativa de começar essa campanha e não só começar a campanha, mas também pensar na campanha do financiamento online aí para as pessoas fazerem essa doação. Então, a princípio, a gente sempre ajudou, né? Pessoal da rua, dando armita, enfim, doando roupa e dentro da comunidade do Bubba, que a gente já conhecia. E um dia a gente se juntou logo que iniciou a quarentena mesmo, esse momento de isolamento, nós juntamos comida da dispensa mesmo, sabe? Em três pessoas juntamos e fomos lá levar. E nesse momento a gente parou para pensar, sabe? Foi logo no início, não tinha, né? A gente não está nem no olho do furacão, na verdade. Mas... E aí foi nesse momento que a gente parou para pensar que, meu, essas pessoas não têm comida, sabe? A princípio, na verdade, era. Vamos levar produtos de higiene para eles poderem... Manter ali, né? Higienizar. Higienizar a casa, né? Tudo. A água lá já é suja. Eles não têm nem comida, sabe? E aí foi aí que a gente falou, meu, vamos fazer uma vaquinha. Se a gente conseguir juntar, nem que seja 300 reais, nem que seja mil reais, a gente consegue ajudar um pouquinho as pessoas, sabe? Porque é engraçado, as pessoas não param para pensar que com 10 reais a gente consegue comprar 12 sabonetes, sabe? A gente consegue beneficiar algumas famílias, né? Lógico que... Então, é com pouco mesmo. E, de repente, foi crescendo isso com a ajuda de várias pessoas que foram acreditando, né? E aí surgiu a vaquinha online, que foi a forma como a gente encontrou de não ficar tendo esse contato, né? De entrar em contato uma pessoa com a outra, né? Nesse tempo de isolamento. Normalmente, nas campanhas, a ação que a gente faz, a gente não mexe com dinheiro. A gente não gosta de mexer com dinheiro, né? As pessoas também, normalmente, não gostam de fazer essa doação através do dinheiro. Sempre é através de produtos. Mas foi a forma que nós encontramos e que hoje a internet otimiza isso, né? Sim. Esse... Esqueci a palavra, mas enfim. Sim, ela proporciona essa possibilidade, né? Eu acho. Essa possibilidade da gente fazer uma ação coletiva, cada um na sua casa, né? Cada um contra o pouco que pode. E o Fernando, ele falou aqui pra gente de uma coisa muito legal que eu achei, acho que uma das coisas mais bacanas da campanha, é esse lance não só de comprar, mas também de produzir. Sim! E um exemplo muito bom de que cada um pode ajudar da forma com que realmente pode. Fernando, você já fazia os sabãos, já conhecia a receita, é onde veio essa mão sobra? Fernando aprendeu a fazer sabão. Aprendeu a fazer sabão por causa da campanha? Conta pra você. Foi bem isso que aconteceu. Eu tava aqui, daí comecei, o que eu vou fazer pra ajudar eles? Vou produzir sabão. E aí fui, procurei na internet como fazia, fiz, deu errado, daí procurei a ajuda de umas pessoas que já fazia, a mãe de um colega meu, ele me ajudou, ela me ajudou, a gente foi lá, começamos a produzir um monte, daí já aprendi também, já viemos pra cá, já começamos a produzir mais e a gente não parou ainda. E tá indo já pra terceira leva. Terceira leva de produção de sabão. Terceira leva de produção já. Esse sabão já chegou então pras pessoas? Já foi, já distribuído, já. Agora a gente tá fazendo mais, vamos começar a fazer mais essa semana pra ir tá atendendo eles também. E agora surgiu, aumentou muito a nossa campanha, graças a Deus tá tudo certo. Então surgiu outros lugares também pra gente tá atendendo. Então a gente vai ter que, não vai poder parar, pelo jeito. Vamos ter que só aumentar essa produção aí. Que legal, legal. Um negócio que era bem despretensioso assim, a gente ia fazer uma vaquinha só pra ajudar quem a gente conseguisse, né? Quem tivesse ao nosso alcance. Mas a gente viu que tem muita gente precisando, muita gente precisando mesmo. Não só a comunidade do Bubas, que foi a princípio quem a gente, a comunidade que a gente escolheu pra poder beneficiar, né? É uma comunidade que tem, conta com 1.500 famílias. É muita gente, é a maior ocupação que tem no Paraná. Mas existem outras áreas, né? De comunidades carentes que precisam ser ajudadas, sabe? E no meio disso tudo, o Fernando veio com a produção de sabão, que foi uma coisa inesperada, e incrementou o kit de higiene, né? Que nós montamos kit de higiene. Nós recebemos doações de cestas básicas, né? Nós disponibilizamos pontos de coleta pra arrecadação, tanto de cesta quanto de produto. Algumas pessoas já deixaram roupas. Nós recebemos também doação. Na primeira entrega que nós fizemos, nós entregamos 60 cestas básicas, mais os kits de higiene, né? Com água sanitária, sabonete, papel higiênico, o sabão. É um sabão forte, bom pra limpar. E recebemos também uma tonelada e meia de hortifruti, sabe? Então, assim, cada um que chega e fala posso ajudar com isso, posso ajudar com aquilo, ajuda muito, sabe? Então, agora nós vamos sair, sair não, nós vamos aumentar as comunidades que nós vamos atingir, beneficiar, então... Que legal. Quanto mais ajuda, melhor. E já tem uma previsão de quais vão ser? Vocês já fizeram uma escolha entre o grupo? Como é que tá? Então, ontem a gente deu uma andada aqui nas comunidades aqui de Foz, percebendo, olhando qual que é a que está mais necessitada, né? A gente passou na comunidade do Monsenhor, fomos numa comunidade que chama Congoinhas também, que é bem pequeno aqui em Foz, e a gente tá nessas pessoas, né? A gente vai, tamo indo atrás desses líderes, né? Da comunidade, tamo conversando com eles também, tá tendo bastante ajuda, começaram a ajudar bastante, tá bem massa aqui, essa relação aqui em Foz. Daí a gente tá nessa aí, vamos ajudar ali, acho que o pessoal do Monsenhor ali, essa galera que também tá bem precisando, o pessoal tá bem ativo ali nessas coisas, tá bem massa. E como tem sido a aceitação das pessoas quando vocês chegam? Como que essas pessoas, elas estão demonstrando aí essa necessidade? Tá tendo essa gratidão por parte das pessoas? Como é que tem sido? Quer falar, Fernanda? Pode falar. Pelo Bubas, a gente já conhecia, né? Tem a Rose lá, a gente já conhecia a Rose. O Bruno já frequenta o Bubas há muito tempo e faz matéria lá dentro. Até então, era bem engraçado, porque o pessoal tava recebendo cesta básica de escolas, de crédito, das crianças, mas eles não, eu acho que eles não tinham dimensão do que é isso, sabe? Porque eles não estavam tendo informação do que realmente estava acontecendo. Tanto que nós entregamos máscaras, distribuímos panfletos, sabe? Nós elaboramos panfletos, com o dinheiro da nossa vaquinha, a gente mandou imprimir esses panfletos numa gráfica pra informar eles do que estava acontecendo, das formas de prevenção também, né? Porque eles não estavam sabendo. Muitos não sabiam nem o que estava acontecendo. Alguns perguntavam, por que é todo mundo de máscara, né? É uma triste realidade, na verdade. Porque apesar do tanto, existem tantos meios de comunicação, é televisão, é internet, né? Há todo tempo falando sobre isso, 24 horas. E você pensar que num lugar, 7 mil pessoas não sabem nem o que está acontecendo, é preocupante, sabe? É muito preocupante. Com certeza. E daí que eu acho que vem a nossa olhar pra isso com carinho, pra essas pessoas que precisam também desse cuidado, né? Dessa atenção. Então, tudo isso daí. É um trabalho em conjunto com várias pessoas. E quando você fala do lance dos panfletes, me chama a atenção, e das máscaras também, me chama a atenção pra uma coisa da campanha de vocês, e isso justifica o fato de vocês estarem aqui, justifica também tanta gente estar mobilizada, é esse trabalho muito sério, não só de levar comida, não só de levar o barco, mas levar os produtos de limpeza, levar a informação, levar a proteção. E me parece que é um pouco de um trabalho, né? Que vocês estão fazendo de forma muito bonita e solidária, mas me parece que é um trabalho mesmo que o poder público deveria fazer de forma mais efetiva dentro dessas comunidades. Com certeza. E acaba não levando, porque a gente sabe que existem mil informações e que não se fala de outra coisa, mas, né, essa informação, ela precisa ser democratizada e precisa chegar em todos. Sim. Então, que legal, assim, como que foi essa ideia de fazer esses panfletos, as pessoas estão recebendo esse panfleto, como é que tá sendo isso? No dia da nossa entrega, a gente já foi distribuindo, na fila mesmo, já tinha uma fila bem grande quando a gente chegou pra fazer a entrega, né? Foi muito organizado, porque foram todas as famílias que iriam receber, a princípio a gente tinha um número de 60 cestas pra entrega, então a gente cadastrou 60 famílias pra entregar, né? Pra não virar confusão e muito menos virar aglomeração. Então eles fizeram uma fila bem certinho, foi chamado nome por nome, sabe? Entregue um por um. Na fila mesmo, a gente já entregou as máscaras, né? Pra todo mundo já estar protegido, além de nós, eles também. E foi chamado um por um, feita a entrega, bonitinho, dos kits, cesta básica, kit de higiene, os produtos do Artifruti, e já explicando dos panfletos ali, sabe? Já falando, olha, são os cuidados, tem que ler, lavar a máscara, não adianta só usar a máscara e não lavar, tudo, sabe? Higienizar, tudo que precisa. Então foi... E os panfletos, a gente mandou fazer um monte, a gente tá distribuindo. E é super importante esse tipo de informação chegar a essas pessoas, né? eu vi que tem muita gente mobilizada, vi que já teve live essa semana pra doação, então vocês estão chiques demais com essa campanha, né? E que legal que a Solidariedade, ela tem tomado a frente da juventude aqui de foto, a gente vê que a maioria do público aí que tem se engajado e que tem se envolvido aí nas redes sociais, na divulgação, é um público jovem, e eu queria saber se vocês já têm um balanço, quanto foi arrecadado, quantas pessoas já colaboraram, vocês têm esses dados pra passar pra gente? Temos. Na Vaquinha Online foram... foi arrecadado 7.135, a princípio, né? A Vaquinha Online, ela tem um negócio meio burocrático que demora 14 dias pro dinheiro ser disponibilizado, sabe? Por questão de segurança, porque ele pode ser pago com boleto, cartão de crédito, sabe? E só na Vaquinha foram 73 pessoas. A gente chegou a fazer um cálculo que é um kit médio, um ticket médio de 100 reais por pessoa, sabe? E a gente precisa de 25, de 20, sabe? Se a gente parar pra pensar que 25 reais é uma caixinha de cerveja que a gente toma no final de semana, né? Então, não precisa ser um valor alto, lógico, que quanto mais alto melhor, mais pessoas a gente consegue atingir, lógico, mas para as pessoas entenderem que não precisa ser um valor alto, tem gente que não sabe como doar, nem quanto doar, sabe? Tem pessoas que querem ajudar, não sabem como. Sabe? 25 reais, 10 reais, ajuda muito, ajuda muito, sabe? Faz muita diferença. E nas farmácias também, as pessoas chegaram a doar algumas cestas básicas, mas não foram muito em relação à vaquinha online, né? E então, assim, a gente chegou a fazer um cálculo de quantas toneladas de comida a gente vai conseguir entregar, eu acho que são 7 toneladas, eu não me lembro, os números não estão comigo agora em mãos, mas é por aí, não é, Fernando, por aí, né? Uma 7 toneladas de alimento, é, no final das contas, assim, porque agora, nessa próxima semana, a gente vai fazer uma entrega bem, bem grande, né? Vamos registrar tudo. Nesse processo de, assim como a gente está nesse processo de ajudar os outros, a gente também se ajuda, né? A gente está com tempo ocioso aí de sobra. Sim. Oi, voltamos? Deu lá. Oi, voltamos. Você que deu uma tratada aí. Oi, Teto. está travando tudo aqui. E que bom que a gente tem essa possibilidade de ajudar o próximo e também se ajudar, né? Quando a gente pensa, aqui em casa a gente está numa confecção de máscaras, né? Quando a gente pensa que a gente tinha o nosso tempo ocioso, a gente começou a ocupar ele produzindo as máscaras, o Fer talvez, né, com a produção de sabão, não está mais utilizando, não está mais no ócio, né, desse tempo. A gente está provocando, está podendo utilizar desse tempo para ajudar o próximo, né? Que legal. Gente, eu queria agradecer vocês demais, 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 demais. Quero saber aí se vocês têm uma agenda, passem aí para a gente, se vai ter mais lives para a galera ficar aí, para os nossos ouvintes ficarem por dentro, se a arrecadação continua, tem um prazo, vocês pretendem continuar com a campanha, como que está sendo? Não vai parar. Não vai parar? Não vai parar. Não vai parar. Não, não vai parar. A gente vai até onde a gente conseguir. E, Márcia, a gente está vendo que muitas campanhas estão parando devido, né, a essa questão do auxílio emergencial que já está chegando para as pessoas, mas, então, as doações, elas podem continuar a partir de R$10, isso? Pela Vaquinha Online é a partir de R$25, mas se quiser, eles determinam esse valor, mas se quiser doar R$10, é só entrar em contato com a gente que a gente disponibilizou uma outra conta que fica mais fácil, sabe, que pode doar o valor que quiser. Uma outra coisa muito legal que eu vi é que está rolando sempre uma prestação de conta, né, as pessoas doam e elas têm condição de saber aonde é que está esse retorno, como é que estão sendo entregues, vocês estão com rede social, é isso? Aham, pelo Instagram, arroba união underline solidariedade, ali a gente vai prestar todas as contas necessárias, todas, todas, desde o valor que entrou. Ótimo, por lá o pessoal eles também conseguem, eles conseguem ter uma ideia de onde vocês estão entregando, eles também podem conseguir essa outra conta, né, para caso doar menos de R$25, e também eu queria que vocês fizessem aí um apelo para mais jovens que estiverem nos ouvindo, ainda tem vaga para ser voluntário, as pessoas que às vezes não podem ajudar com dinheiro, podem ajudar vocês nas outras missões que tem aí? No início, a gente não, tem muita gente ajudando, muita gente querendo ajudar com as entregas, mas nós não podemos ter aglomeração, né, então na entrega passada nós fomos só em três, com mais três que era da ocupação do Bubas que ajudou a gente, eu acredito que na próxima entrega nós vamos precisar de voluntários sim, né, ótimo, não muitos, não vai poder ser muita gente por conta da aglomeração, mas todos equipados de máscara e luva, né, e quem puder ajudar a gente com 10 reais faz muita diferença para a gente, 10 reais dá para comprar 12 sabonetes, entendeu? Vamos colocar na ponta do lápis? Dá para comprar cinco águas sanitárias. Certo, e é muito bom a gente colocar assim porque às vezes a gente não dimensiona isso, né, eu já vi várias pessoas falando que ah, eu não faço duração porque às vezes eu não tenho essa grana, uma outra coisa muito legal que você falou também é essa questão da forma com que a gente gasta o nosso dinheiro, né, às vezes a gente gasta com outras coisas, né, com outras utilidades, sei lá, a gente compra uma pizza, a gente compra uma caixinha de cerveja com esse dinheiro e às vezes a gente acaba, né, achando, ah, esse dinheiro eu não consigo ajudar, esse dinheiro pode sim ajudar muita gente, né, pode fazer essa diferença na vida das pessoas, né, Fer, como que tem sido essa experiência aí de fazer parte da União Solidariedade uma mão lava a outra? Está bem bacana, assim, a gente está participando aí nas comunidades, o pessoal aceita a gente de braços abertos, assim, agradece todo momento por a gente estar participando lá, levando os alimentos e não só os alimentos, mas as informações, né, que a gente está tentando fazer isso bastante lá nas comunidades e o pessoal está muito agradecido, assim, eu também estou muito agradecido, assim, a todo mundo que está ajudando, pedir para o pessoal não parar de ajudar, começar o Juventude em Foz do Iguaçu, ajudar mais também, não só com dinheiro, se quiser doar alguma coisa também, tem os pontos de coleta que a gente está com as farmácias aí, e é isso, mano, a gente está curtindo bastante, aproveitando também essa relação aí que a gente está tendo com nós, com os líderes das comunidades, e é isso, está bem bacana mesmo, peço que todos aí ajudam, acompanha a gente lá pelo Instagram, que lá a gente está postando tudo sobre todas as informações que tem, e é isso aí. E que massa, a gente não só ajuda como a gente também é ajudado, né? É, uma coisa que eu ia falar, Valentina, é a respeito de quem não sabe como ajudar, compartilha, compartilhando já ajuda demais, sabe, porque as pessoas que eu conheço e que você conhece, que o Fernando conhece, cada um vai atingir um número de pessoas que de repente não estão nem sabendo do que está acontecendo, da ação que está acontecendo e pode ajudar, então compartilhando ajuda demais também, sabe? E é muito fácil, né? É uma forma muito fácil de colaborar, fazer os seus stories, pedir para a galera seguir e compartilhar, com certeza já é de grande ajuda. Eu queria parabenizá-los, deixar aí a minha gratidão enquanto jovens, é muito legal saber, olhar para, né, duas caras jovens e saber que existe uma boa intenção, a gente está vendo muita solidariedade de feita aí para querer palco, né, para pessoas querendo algo em troca, eu acho que isso não é solidariedade, né, isso tem vários outros nomes que não é solidariedade. É vaidade, muito bom. Vaidade. E a gente consegue ver aí os jovens engajados aí, seja na área da lei, seja compartilhando, seja fazendo sabão, seja fazendo qualquer outra coisa aí para poder colaborar para poder ajudar, vocês têm sido aí referência. Eu quero parabenizar toda a equipe, quero agradecer e já deixar esse espaço aqui aberto também, o Diz Aí tem essa cara, Diz Aí são para essas pessoas, para essas campanhas, sempre que quiserem passar por aqui, se quiserem vir no final da campanha, passar aí todo um relatório, quando vocês puderem, quando vocês seguem no estúdio de novo, são sempre bem-vindos. Muito obrigada. A gente que agradece pelo espaço. E boa sorte aí nessas entregas, eu acho que todo esse nosso coração, ele chega com certeza nas pessoas que estão precisando ser ajudadas. Valeu, viu? Obrigadão. Obrigada a vocês. Valeu, valeu, Tininha. Se me cuidem, tchau, tchau. Tchau. Marco Zero, onde tudo começa.